O homem onde ele monta a mão vira outro. E pra montar o repertório de uma banda, produzir aqui dentro do Ceará, pra mim o melhor que eu achei foi o Carlos Alastia. Mas ele vai pro estúdio, ele fica ali produzindo e diz como é que é. É fora de sério. Os homens... Era uma junção que dava muito certo. Você vê que o Chani ainda tá aí, porque eles conduziram a música, né? Porque os homens trabalham em uma equipe, a equipe é boa. E agora que a equipe cuida praticamente só do Chani, melhor ainda, né, pô? Melhor ainda. Porque na época tinha outros produtos, né? Tinha uns players com a Samira e outro cantor lá. Tinha o Cé cantor com a Tati. Tinha Solange, o Chani, tinha Nós. E outras bandas por fora. Entrou o Pé de Ouro depois, né? Foi de um concurso que fizeram. Foi. Andrezinho que era o cantor. Aí depois entrou o Dojival. Dojival é o Dojival. O Dojival é patrão nosso. Dojival é patrão. Dojival é patrão. Dojival é um caba bom. Um grande compositor, um grande músico e um grande empreendedor do Dojival. Um cara que eu admito demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.